Audio Jungle Audio Jungle Fala o nome da turma aí? Turquistão, Turquistão Turquistão Olha o bonde aí! Fala o nome da turma Correia Turquistão 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 Manda um alô pra galera aí Fala aí Salve aí rapazinha e a data Tamo junto O nosso status de carnaval Pira casaca Valeu, valeu, valeu Audio Jungle Audio Jungle